5 e 11, come do Pico da Tijuca, tô aqui, Aline, Felipe, todo mundo curtindo o visual. Visual branco, branco. Visual que eu já tô hiper acostumado, né? Visual branco pra tudo quanto é lado, chegando numa frente fria, puta ventão. Vento e frio, mas valeu, escaladinha pela via LSD. E é legal, tranquilinho, é uma boa opção pra fazer cume sem ser pela trilha. E aí, o que acharam? Legal, depois de ontem, tranquilo. Agora, seguir a trilhinha pra baixo, daqui a pouco a gente tá no carro. Vamos ver se hoje tomou uma Erdinger. Então. Vamos lá.